E aí galerinha, tudo tranquilo? Boa tarde aí pessoal, hoje é 28 do 10 de 2021, agora 17 horas e 28 minutos E olha o probleminha que nós vamos arrumar hoje aqui, descarreguei lá no paraíso das águas A fazenda ali para frente, sentido Camavuã, aí aguardei hoje a manhã toda e era lá pelas duas horas Aí o chefe fala, pode voltar vazio, não conseguimos carga de retorno para você não Aí onde nós está aí? Peguei um desvio aqui para sair na frente da ponte que está estragada lá em Serranópolis Aí falaram para mim que era pouquinho de terra, né? Vai andar pouquinho de terra Aí, já estou andando aqui, já deu 30 já Está faltando mais um, parece que é 12 se eu não me engano 42 quilômetros de terra É mole? Vai vendo aí, olha Só areião Está bom, está dando para dar uma pisadinha ainda Não pode reclamar muito também não Beleza, galera? Aí o destino é Rio Verde Rio Verde vai ser o palco do show Vamos chegar lá e estacionar a nave lá E aguardar, né? Se sair um agendamento para carregar de novo na Semente Goiás Provavelmente, vou ficar mais uns dois ou três dias em casa Aí vou dar aquela velha sumida Não é não? Só dar uma curtida, dar uma passeadinha aí, né? Meu movimento Vamos lá Conforme dá uma bacada muito forte, ele cai no neutro Esse caminhão tem esse defeito Você está doido É isso aí, né pessoal? Vamos chegar ali no... Sair ali na BR 060 Vamos pegar a esquerda Vamos andar mais uns 20 quilômetros Chega em Serranópolis Serranópolis para Jatai Jatai Mais 80 quilômetros Chegamos em Rio Verde Rio Verde vai ser o palco do show Mas é só isso aí É buraco, é areia Você está doido, menino? Não pode atolar Se eu estou lá Aí dá de noite, hein? Dá de noite mesmo, né? Porque já é 5h40 já 5h30, né? 5h30 Se eu estou lá aqui Até aparecer algum filho de Deus Para dar uma ajuda aqui Está enrolado Aí eu vou ter que fazer janta aqui Para as onças Né? Se não Então a onça janta é eu mesmo Você está doido, cara? É isso aí As aventuras aí Da vida aí do chofer caminhoneiro É isso aí É asfalto, é terra É isso aí É de dia, de noite Você vai andando aí No lugar que você não conhece Você vai conhecendo Tem lugar que você nem quer passar mais Se desvia Né? Então sei que é Mas tem uns lugares que é bom Tem uns lugares tranquilos Igual aqui está até bom Achei que ia ser mais ruim Mas agora melhorou mais ainda Estou andando aqui Estou andando aqui de 40 por hora Só o ouro Teve uma viagem aí que eu fiz Lá no Mato Grosso Para a frente de Ribeirão Cascaleira Passa Nova Chavantina Passa Ribeirão Cascaleira Para a frente ali Se eu não me engano É a BR 158 Aí passou Ribeirão Cascaleira ali Sendo uns 10 km ali Cai na terra Menino do céu E a gente entrou nessa terra aí E era só o buraco Mas é buraco mesmo Sabe? Andava de 20 por hora 15 Indo freando ainda Para não cair Não dar aquelas pancadas secas Demais nos buracos Aí estava eu E outro companheiro meu lá Da empresa Aí a gente andou 58 km Desse jeito aí Se eu não me engano Acho que foi 4 horas e meia Só para atravessar Esses 58 km de terra Daí dá para tirar a noção, né? 58 km 4 horas e meia Tem uns lugares Que é complicados Tem uns lugares Que é bruxa É isso aí, né? Vamos prosseguindo aqui Com o destino A Rio Verde Se Deus abençoar Até lá pela 7h30 Estão me encostando Ali em Rio Verde E aí, né? Vamos dar uma volta Na Rio Verde, né? Curtir Dar um passeio No Rio Verde E amanhã de manhã A gente vai para Santa Helena Essa é a minha cidade Ficar no aguardo lá Para esperar aparecer Mais uma carga Beleza, pessoal? Olha só O lugarzinho aqui Apertadinho Só passa um caminhão Só passa um caminhão Você viu outro caminhão aqui Aí dá problema, hein? Um lugar desse aqui Arenoso Desse aqui Mas, Deus quiser A gente vai Sair dessa estrada de terra aqui Com todo o sucesso Aí fizemos Nossa Visita lá No Paraíso das Águas Um lugar Onde que eu não tinha Que eu não ia Há três anos Com o pessoal aí E aí, seus cabeçudos Aí Opa Aí eu revi Algumas pessoas lá Daquela época Que eu trabalhei lá Em 2017 Né? Trabalhava ali Na ativa agrícola Prestava serviço Para Iaco Para a usina Iaco Trabalhava Um caminhãozinho Pico ali E dali, né? Foi dali Que começou a vocação Para trabalhar Com caminhão Carreta, aliás Que caminhão Trabalhava com caminhão-pipa Aí eu fiquei pensando Vamos mudar a carteira Para Iaco Acabou que eu ainda Fui trabalhar ainda De operador de empilhadeira Ainda passei Fiquei mais uns Dois anos e meio Trabalhando de operador De empilhadeira Até que eu decidi Vou trocar Essa habilitação aqui Para Iaco Vou Cair no mundo Dessa experiência Para ver como é Porque tem que ter É preciso Sem caminhão Sem um caminhoneiro O Brasil não vai para frente Tudo para Não tem jeito A comida não chega na mesa A roupa não chega na loja Os medicamentos não chegam na farmácia Tudo depende do caminhoneiro Se bem que o caminhoneiro é Tipo assim É mal falado É meio discriminado Muita gente não gosta Fala que Caminhoneiro é sem vergonha Caminhoneiro é isso Caminhoneiro É analfabeto Tem esse preconceito Tem também Existe isso aí Mas não é bem assim também não Eu termino Concluindo isso no médio Em 2008 Graças a Deus E não fiz outro curso Alguma coisa Porque no tempo lá Não tinha interesse mesmo Simplesmente isso Trabalhava já E não tinha interesse Fazer curso nenhum Vai ver Já o destino Para trabalhar De carreta Chofer Caminhoneiro O tratorzinho Vai fazer algum serviço Por aí Fala aí Que absurdo Rapaz do céu Mas não chega não A gente anda 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 e não chega Você está doido Eu estou cansado De ficar pulando Aqui dentro dessa mula Pensa numa mula dura Ô mulinha Agora eu tenho que parar ali Ver se eu acho um riozinho Ele parar ali Para dar uma aguinha Para a mula Para ver se ela Fica mais mansa Que está brava demais Ela vê um buraco Ali 100 metros Para frente Ela já começa a pular Você está doido Ó Você está louco É isso aí galerinha Estamos aí com 9 minutos De vídeo já Mostrando a estrada Olha aí Para vocês aí Aqui é na região De Serranópolis Goiás Caiu no neutro de novo Região de Serranópolis Saindo De Chapadão No sul Em sentido A Serranópolis Mas graças a Deus Nossa viagem Foi concluída Com sucesso A viagem De ida Fiz a minha entrega Minha entrega Lá na fazenda Santa Rita Pessoal lá Gente boa demais Pensa no pessoal Cabeceira Pessoal educado Prestativo Me ofereceu almoço Me ofereceu água Internet Pessoal lá É nota 10 Gente boa demais Fazenda Santa Rita Em paraíso das águas Vai acabar essa terra Mais não Aqui está doido Olha aí É isso aí pessoal Vamos deixando esse vídeo Por aqui Quero agradecer ao pessoal Que se inscreveu no canal E nos últimos dias Eu sei que Eu faço esse canal Esses vídeos meus Não é com intenção De Ah eu quero Chegar aí A um milhão De inscritos Que nem tem aí O Nene Quem conhece aí Nene Claudemir Gigliotti Do canal do Nene Esse pessoal aí Paquita O Camelo Batateiro Mas não sei quem Não Sheila Não quero Não é isso não É fazendo vídeo aí Para passar o tempo Mesmo Vou voltar aqui Estou na estrada Que vou andar 40 quilômetros De terra Sozinho Só eu e Deus Não pode carregar ninguém Empresa não permite Então faz um vídeo aí E manda aí Para os cabiçudos aí Para a galera aí Ver o pessoal Que é Que é fã de caminhão Que gosta de estrada Que pensa em trabalhar Né Tem um cabiçudo Do Rangel Lá de Santa Helena Trabalhando no Mototaxi 2000 Um abraço aí Rangel Sou cabiçudo Tem vontade de trabalhar Com carreta aí Tá planejando aí Tirar a mão Da habilitação dele aí Para pegar uma carreta E cair no mundo também Positiva Se depender de nós Para dar uma força Pode contar comigo Chuva passou Graças a Deus Não pegou Não pegamos a chuva Então é isso aí galera Um abração Para todo mundo aí Né Se o pessoal quiser Dar um comentário No vídeo De qualquer coisa aí Se quiser curtir o vídeo Fique à vontade Tá E só agradeço Para todo mundo aí Todo mundo aí Tem um excelente Final de semana Hoje é quinta Amanhã sexta-feira Provavelmente Não vou viajar Mais essa semana Então fica Meu abraço Para todo mundo aí E meus Votos de Um excelente Final de semana Todos com Deus Com muita saúde E paz Com muito amor No coração aí Porque o mundo Tá precisando de amor Hoje em dia As pessoas Estão muito desunidas Desde já Pessoas Amigos Família Todo mundo Tá meio desunido O amor Tá Se acabando Entre o ser humano Então Vamos levar a vida Mais suave Mais amor Ao próximo Beleza Então é isso aí Agora sim Eu vou Desligar esse vídeo Porque eu estou falando Isso aí já tem Três E não desliga o vídeo Beleza Galera Abraço Abraço Pra todo mundo aí E tudo de bom Tchau Tchau